Olá, eu sou a Sânia dos Delphi Sims. Hoje trago-vos esta quiche folhada de cogumelos e chouriço. Uma quiche recheada com simplicidade e sabor autêntico. Curiosos? Então venham comigo. Numa frigideira vamos colocar 2 colheres de sopa de manteiga e um fio de azeite. E vamos juntar chouriço em cubos e deixar fritar por alguns instantes. Da seguida juntamos os cogumelos laminados, um pouco de tomilho e temperamos com sal e pimenta. Mexemos bem e deixamos cozinhar por alguns minutos. Retiramos do lume e reservamos. Numa taça vamos partir 4 ovos e bater bem com uma vara de arames. Juntamos natas de soja mexemos bem e juntamos a mistura de cogumelos e chouriço. Envolvemos bem e reservamos o recheio da quiche. Vamos sobrepor uma embalagem de massa folhada sobre uma tarteira Ajeitamos as laterais e picamos a base da massa com um garfo. vertemos o recheio por cima e bovilhamos queijo ralado a gosto. Levamos ao forno a 200 graus por 20 minutos. Está na hora de servir a nossa quiche folhada de cogumelos e chouriço. Só nos resta decorar com tomilho. Bom apetite! Se gostaram desta receita não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Ajeitamos o recheio da quiche folhada de cogumelos e chouriço. Ajeitamos o recheio da quiche folhada de cogumelos e chouriço. O que é isso?